A atitude da atriz Angelina Jolie em retirar os seios para a prevenção do câncer causou polêmica. O assunto, que é preocupação de muitas mulheres, divide opiniões. A nossa reportagem foi às ruas para conferir. Adriana Rezende, me conta. O câncer na mama direita foi diagnosticado sete meses após Jussi ser vítima de um sequestro. Por duas vezes a empresária viu a morte de perto. Eu tive muita pena de deixar as pessoas que eu amo e as pessoas que eu sei que me amam, os meus filhos, o meu marido. O medo de perder a vida serviu de incentivo para que ela retirasse não apenas um, mas os dois seios, até mesmo aquele que estava saudável. O que vale uma mama em troca de uma vida. Imagina. A coragem da empresária é parecida com a escolha feita pela atriz Angelina Jolie de 37 anos. A estrela de Hollywood surpreendeu o mundo ao revelar ter amputado as duas mamas. Um gen defeituoso aliado ao histórico familiar ampliava em mais de 80% o risco da atriz de ter câncer. Ela perdeu a mãe, um tio, avó e o avô vítimas da doença. Nas ruas o assunto gera polêmica. As opiniões estão divididas. Você seria capaz de tomar a mesma atitude? Sim, né? É questão de saúde, né? Então, com certeza, também tiraria. Eu só tomaria se tivesse com a doença. Prevenção, não. É melhor tirar os seios do que perder a vida. A forma que ela vai tomar é eficiente, mas é radical, então, não sei. Eu não faria. Todos os anos, mais de 50 mil mulheres recebem o diagnóstico de câncer de mama aqui no Brasil. Mas a retirada dos seios, como fez a atriz Angelina Jolie, segundo especialistas, deve ser uma decisão tomada com muito cuidado. Os médicos alertam que há outras formas eficientes e menos radical de tratamento e prevenção da doença. Medicamentos à base de hormônio e a cirurgia de retirada do útero também podem ser grandes aliados na luta contra o câncer de mama. A dica é do oncologista Gilberto Amorim, que junto com outros cinco especialistas, escreveu este livro para esclarecer as dúvidas mais comuns das mulheres. E essa decisão arrojada dela afasta por completo o risco dela ter câncer de mama? Não. Reduz muito o risco, mas é um erro também a gente sair nesses extremos. A medicina não tem 100% e não tem zero. Claro que uma paciente que se descobre com uma chance de mais de 80% de ter câncer de mama, e eventualmente poderia ser um câncer de mama com um prognóstico excelente e que ela fosse tratada com sucesso. Mas não necessariamente o desfecho é muito bom. Infelizmente, alguns cânceres de mama ainda são bem agressivos e com o tratamento, o risco de uma recaída do câncer e até de morte por câncer de mama ainda existe. Para o médico, a escolha da atriz foi ousada, mas deve ser vista como uma exceção. Angelina Jolie se submeteu a um exame de mapeamento genético que custa mais de 5 mil reais. Não é coberto por planos de saúde e também não está disponível na rede pública. O Ministério da Saúde recomenda que após os 50, toda mulher deve fazer mamografia a cada dois anos. É a melhor maneira de diagnosticar precocemente o câncer de mama, o segundo que mais mata mulheres no país. Os seios extraídos podem ser corrigidos pela cirurgia plástica. Neste consultório na Zona Oeste do Rio, 40% das pacientes que procuram a cirurgia de mama tiveram câncer. A mama faz parte da simbologia e da sexualidade da mulher. Então, eu acho que a mulher mastectomizada carrega consigo o estigma de estar sem mama e realmente é extremamente desagradável. O grande benefício que eu observo é que aquelas mulheres recuperando as mamas, elas esquecem que tiveram um câncer de mama.